Católico defendeu o amor dessa criança, defendeu o defenso de pau do funcionário, não venha à mesa da comunhão porque você está em estado de pecado mortal, se não te disseram isso eu estou te dizendo, e não me vejo o que eu acho, é o que Deus acha, a palavra de Deus hoje, segundo a ideia que eu quero que você compre posse, o Senhor me soube e me conhece, desde o primeiro instante que eu fui gerado no meio de minha mãe, mas é um caso de um estupro, não, é um caso de um envolvimento de mim, menina com menina, da mesma família, quer se corrigir uma dor gerando outra dor, não nos peça para concordar com isso, não me diga que você consegue ser um católico e vir à mesa da comunhão quando você defende essas barbares contra a vida, só há um que se alimenta do sacrifício de inocentes e é o teu corpo, Satanás, só há um peça para o pai e a mãe que estão lutando para engravidar, o que significa a luta por ter um filho, para ter um filho